Bom, e ontem nós falamos aqui a respeito de um acidente que acabou resultando em uma morte, né, de um motociclista, um moto entregador aqui de Três Lagos e ontem nós falamos sobre a importância desses profissionais andarem com cautela, com cuidado nas ruas da cidade, porque tem muitas reclamações a respeito de desrespeito às leis de trânsito e nós até falamos da necessidade deles se unirem, deles se conversarem, de se criar uma associação e pra gente falar sobre esta possibilidade, sobre este serviço aqui em Três Lagos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Procópio, ele que tá à frente aí, né, desse grupo e vocês pretendem criar uma associação, Alexandre, bom dia. Bom dia, sim, a gente tá com o intuito de criar, assim, a associação, a gente tá com uma data marcada pra fazer uma reunião, citar as pautas que a gente quer melhorar, né, onde a gente quer melhorar e assim a gente possivelmente, assim, ter uma ideia de conscientizar todo mundo, né, entre a gente, assim, pra poder melhorar e não ter essa correria toda que os motoboy tem e às vezes a gente faz isso nessa correria porque também ganhamos por entrega, sabe, mas mesmo assim a gente agora tá com a ideia seguinte, que devagar a gente também chega, então a gente quer preservar a vida, quer chegar vivo em casa, né, como a gente sai, esse é o intuito nosso aí, a gente quer melhorar. Tá, hoje vocês estima que, quantas pessoas trabalham como moto-entregadores? Olha, no grupo que a gente tem, que a gente tá querendo fazer essa associação aí, a gente tem duzentos e sessenta e sete pessoas. Duzentos e sessenta e sete é o número alto, né? São bastante motoboys. E você já tem uma previsão pra quando vocês pretendem montar a associação pra esse ano ainda? Com certeza, o mais assim, o mais rápido possível que a rapaziada tá querendo montar, né? E, Alexandre, como que você analisa quando as pessoas reclamam muito de alguns profissionais, não são todos, claro, alguns respeitam, mas tem muitos moto-entregadores que excedem a velocidade, a gente vê muitos de respeito à legislação de trânsito, passando no semáforo vermelho, em alta velocidade, como que vocês analisam isso? Então, tem bastante mesmo. Isso aí a gente, eu como profissional vivendo isso aí já faz nove anos, eu não vou falar que eu nunca fiz, que a gente faz, por causa que tem a certa cobrança do cliente pra gente poder chegar, o cliente quer o mais rápido possível na casa, né? Não tem aquela consciência de que a gente sai, mas às vezes não pode voltar, entendeu? Então, é isso que o cliente quer, é rapidez. E é onde que gera tudo. O motoboy vai rápido, ele fura um sinal, isso e aquilo. Com essa associação, a gente tá preservando, querendo preservar mais a vida, dar valor mais à vida, entendeu? É isso que eu procuro falar pros meninos, como um bom tempo já de experiência, eu já procuro falar pros meninos isso aí, que a gente tem, tem preservar a vida da gente, que a gente sai e não sabe se volta, né? Exatamente. Então, aí eu, isso que a gente tá mais brigando com a molecada, com o pessoal, é isso aí. Mas é o cliente, o cliente, ele exige a rapidez, entendeu? Às vezes não tem aquela consciência de que, ah, não custa nada esperar, entendeu? Aí a molecada não custa nada também ir mais devagar, entendeu? É mais uma compreensão de ambos. Hoje o moto entregador recebe quanto pra poder, pra cada entrega? Depende muito do estabelecimento. Tem estabelecimento que paga uma diária e um valor de, vamos supor, 5, 6 reais a taxa de entrega. Por entrega. Isso. Aí a diária também é por estabelecimento. Tem uns que pagam 30, tem uns que pagam 40. O valor é considerado baixo ou alto? Pelo risco que a gente tem e gasto com manutenção de moto, isso e aquilo, a gente acha pouco. Qual que é a média que o moto entregador recebe em Três Lagoas? A maioria dos estabelecimentos é 30 reais, mas mais 6 por entrega. Então a média de quanto por mês consegue tirar, faturar? Olha, isso aí é com movimento, né? Alguns estabelecimentos tem um fluxo de entrega, outros é um pouco menor, outros são maiores. Aí eu coloco aí, pode tirar aí uns dois salários mínimos. Num estabelecimento que é pouco movimentado, né? Que a gente não tem tanto fluxo de entrega. Posso colocar aí uns dois salários mínimos? Até de 1.200 a dois salários eles conseguem faturar. E aí quando você coloca assim, ah, mas o cliente exige. Mas é um problema dele, né? Vocês não podem colocar a vida de vocês em risco e a vida de outras pessoas em risco também nas ruas, porque o cliente quer que chegue em 5 minutos. Cliente que espere, né? Sim, mas é onde eu falei pra você. Olha, o motoboy também ele ganha pela entrega, né? Acho que isso, mais entrega. Quanto mais entrega, mais ele vai ganhar à noite. Então eu acho que um pouco também influencia isso aí. Quanto mais entrega você faz, mais você vai ganhar. Então eu vou correr pra poder fazer mais entrega e aí já junta também um pouco do cliente, o cliente pressionando. Você acha que se esses estabelecimentos pagassem um valor fixo ao invés de por entrega, os motoboys aceitariam ou não? Ah, com certeza. Se fosse todos os estabelecimentos, assim, pegasse, vamos supor, registrasse, tivesse todo o, como se diz assim, o, ah, a gente tá ali, tá registrado, a gente tem um seguro, você entendeu? Se acontecer alguma coisa, a gente tá segurado. Hoje não tem nada, vamos supor, uma empresa, eu tenho uma empresa, eu vou lá, chamo vocês pra fazer a entrega, eu não tenho responsabilidade sobre vocês? Não, a gente é um funcionário de como se fosse um freelancer ali, a gente vai lá, você paga diário, a gente faz o serviço, presta o serviço. Não tem contrato, não tem nada. Não tem contrato, não tem nada. Se acontecer um acidente, é responsabilidade de cada um. É de cada um, cada um fica com o seu prejuízo. Vamos supor, se eu ficar ali de, sem poder trabalhar seis meses, eu, seis meses eu não tenho, eu não recebo nada, entendeu? A não ser se a gente tivesse aí um MEI aberto, algo assim, que nem todos, todo mundo tem, entendeu? Por isso que é interessante, né, vocês se unirem, se organizarem através de uma associação, até pra verificar certinho essa possibilidade de MEI, enfim. É ter algo que traga até segurança pra vocês também, né? Porque é muito risco que a gente tem visto na cidade, não só pra vocês, mas pras outras pessoas também, né? E tem acontecido muitos acidentes, vocês têm recebido, têm comentado ali no grupo, muitos motoqueiros se envolvem em acidentes motociclistas? Bastante, bastante. A gente, a gente tem um grupo da gente e toda hora praticamente chega uma notícia que alguém aí sofreu um acidente, uma queda, alguma coisa, sabe? A gente tem um grupo que a gente monitora todo mundo ali, tem, igual eu falei pra você, tem 267 pessoas e esse pessoal, a gente tá toda hora ali comunicando e pedindo também, né, mano? Pra todo mundo ir devagar, a gente tenta conscientizar todo mundo ali. Porque a gente sabe da importância da profissão de vocês, a gente como cliente, né, realmente é o que você falou, a gente liga na empresa, a empresa manda chegar na sua casa, comodidade, então a gente sabe da importância da profissão de vocês, a gente reconhece, só que precisa ter cuidado, responsabilidade, né? Sim, isso aí é o que a gente tá, agora assim, depois desse fato que ocorreu, a gente tá procurando focar mais nisso, né, pra gente ter mais cuidado, mais prudência. Então outras mortes já foram registradas com moto-intrigadores? Já, já, teve uma que eu já citei também com o pessoal, do rapaz lá do Jupiá, lá que aconteceu lá no Jupiá, foi duas motos também que escolhidiu frente a frente, também foi dois motoboys, e um que perdeu a vida, né, também. Nesse último acidente que aconteceu na madrugada, no sábado da noite ali, vocês chegaram a verificar o que aconteceu, imprudência de quem? Então, a gente verificou as imagens, né, que rolou nos grupos, a gente verificou as imagens, e infelizmente teve imprudência de um, e assim, acabou, sem fã na vida do nosso amigo, e a gente também não julga ninguém, nem quem tá certo, nem quem tá errado, sabe? Então, acidente acontece e a gente tá, sai, tá propício a isso, entendeu? E não tem nenhuma legislação, né, que trata do trabalho de vocês, ou tem? Vocês chegaram a verificar? A gente não verificou ainda, é igual eu falei, agora a gente vai focar mais na abertura da associação, focar mais nos direitos que a gente tem, mas a gente vai focar nisso. Isso é importante, é importante que os proprietários também desses estabelecimentos que contratam o serviço de vocês conversem, né, com vocês, com os profissionais, pra eles andarem com cuidado, com cautela, não exigir também, né, aquela... Agora, onde eu trabalho agora, mudou totalmente, lá agora é o prazo de entrega, agora é, querendo ou não, é duas horas que a gente dá o prazo, vai chegar antes, com certeza vai chegar antes, mas a gente tem um prazo de duas horas, por quê? Porque você não tem, não tem a necessidade de ter a correria, entendeu? E o meu patrão lá já falou, não quero correria, se pegar correndo, furando semáforo, isso vai parar e vai embora pra casa no outro dia. Tá certo, e é isso que tem que ter, né? Antes disso acontecer, qual que era o prazo de entrega que vocês tinham? Nós tínhamos prazo de uma hora e dez. Uma hora e dez. Uma hora e meia no máximo. E aí tem cliente que liga reclamando ainda, né? Sim. Ah, mas tá demorando. Tá demorando, é por causa que é o seguinte, tudo gera tempo. A cozinha leva a preparação, da preparação até sair no motoboy tem um tempo. Aí a gente acaba saindo ali faltando dez, quinze minutos e a gente não sai só com a entrega, a gente sai com seis entregas, cinco entregas. Aí como a gente vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, não tem como, né? Exato. Aí a gente agora tá pedindo um prazo maior pra poder fazer com cautela, segurança. É importante que o cliente, se ele quer receber dentro de determinado período, que peça com antecedência, né? Peça mais cedo. A pessoa liga lá, vamos supor, nove horas da noite, quer que nove e meia esteja lá. Aí agora a gente tá com esse prazo de duas horas e se a pessoa não puder esperar, a gente pede que vai retirar no balcão, né? Que é mais rápido a pessoa. Sim, se quer. É porque tem cliente chato também, hein? Que eu vou te falar, né? É, tem. A gente é realista mesmo. A gente lida com cada situação que eu vou falar, viu? É complicado, mas... Tem de tudo, né? Tem, tem de tudo. Não é fácil não. Tá certo, Alexandre. Eu quero agradecer pela tua presença. Obrigada, viu? Assim que vocês montarem a associação, a gente vai estar em contato com vocês pra que a gente possa fazer essa divulgação, conscientizar. A gente sabe da importância do trabalho de vocês. A gente puxa a orelha quando se faz necessário, porque tem muita irregularidade, muita irresponsabilidade por parte de alguns profissionais. Só que a gente sabe que tem cliente também que exige, enfim, tem empresas. Então, é importante realmente vocês montarem essa associação, se conversarem, ter responsabilidade no trânsito, pra não colocar risco. A vida de vocês é a vida de outras pessoas que a gente não quer mais ter que noticiar mortes aí no trânsito, acidentes, enfim, por conta de alta velocidade e de imprudência. Boa sorte pra vocês, tá? E bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente sabe da importância também deles pro sustento da família, né, gente? Obrigada, gente.